Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo no meu canal Mas hoje eu vou deixar o seu like Se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo Com os meus amigos que estão super super legal Então produção, sua cabia tá Então gente, vocês estão vendo que aqui na mesa Eu tenho várias caixas Tem oito caixas Que no vídeo de hoje Tem oito caixas Tem quatro caixas e um copo Não, quatro caixas Sete caixas E um copinho Sete caixas E um copinho E gente, no vídeo vai ser muito legal Nossa, o que eu tô falando de novo? Pode falar de novo? Não Aqui na mesa tem oito caixas E... Ai meu! Aqui tem sete caixas e um copo E aqui tem uns papéis A gente vai tipo Cai um aqui A gente vai abrir O número que for parar Eu tenho que abrir e essa caixa tem que comer Porque eu não mostrei, deixa eu mostrar aqui nas caixas A gente toma suco de limão Então a gente já tá se acostumada Nas caixas tem os números E tem que tentar, sem fazer clareta né mãe Três, oito, seis, quatro, dois Tem que tomar tudo Tem que tomar tudo É É Tem que tomar tudo Eu vou pegar Ah, então eu vou começar primeiro Ah não, porque eu quero Eu nunca começo Quer tirar pedra pra corte zero ou não? Pega Deixa Deixa Quer ver que vai ser número dois? Aí você mostra aqui Mostra aqui Número um É meu, esse é meu Ah não, é seu Obrigado Ah, eu tinha trocado Eu tinha colocado outra coisa aí O que que era? Não, não vou falar Guarda ali na caixa de novo Não, tira a caixa Ai Vou tirar o dois O quatro Você acha que tem coisa ruim em qual, Isabelle? Coisa ruim e o quatro Não, é Fora o quatro, qual que você acha que tem? O oito e o dois Eu acho que tem coisa ruim É quantas coisas ruins? Nem lembro Eu acho que tem coisa ruim no seis, no cinza e no dois Eu também acho Tá leve por quê? Não veira pra lá Não veira não Não sei o que que tem aí Pode abrir? Pode Abre coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim Ui, ui, ui Você nem mostrou, né? O papelzinho Um, três Pringles, o meu Pringles Eu vou pegar o meu vermelho Eu queria ganhar Eu vou pegar o meu vermelho Vou pegar o meu vermelho Hummm É, meu Deus É, meu Deus Dá um pouquinho Ah, a produção vai ficar com medo, né? Ó Tá na cintura Já caiu dois papel Eu vou pegar esse Eu vou deixar vocês aí, não vou me ver não Segurar pra mim Dois Deu pra ver Cinquenta e um pra você Seis 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 Qual que é o seis? Seis No fone Eu ainda tenho que ter a caixinha Cozinha Ô, mãe, eu vou Ah, isso aí é bom Eu quero Isso aí é esse aqui, ó Eu tiro esse aqui, ó Nossa, é muito bom Esse é o mais gostoso Não É esse O coração e a flor Esse é o mais gostosinho Não comem perto de mim, não Ah, mas, rapaz Eu não quero mais não Porque eles aqui O centro tá todo ruim Eu não gosto não Só gosto desse daqui Eu até gosto de tirar esse coisa boa Agora Agora só fez Eu tenho certeza Deixa eu parar de comer Vocês tiraram três coisa boa, né? Ixi Eu tirei uma Dois O trem ruim tá chegando Ai, porque a gente tá tirando essa coisa boa É, tá um baninho feio Vamos balançar direito Olha Ó, disseram que no dois tem coisa boa Coisa ruim, né? Uhum Já vem aqui no dois Oi Ah, não, mãe É coisa ruim Para, mãe Tchan, tchan, tchan Eu vou ganhar sucrilhos Tchan, 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 tchan Isso é o quê? Nossa, derramou Ixi Foi Fui eu Que bom que tem menos Ketchup Ketchup é bom, eu quero Que apetitoso Apetitoso mesmo Apetitoso mesmo E tá vendo meu fone louco Só colher esse cabo Meu ser humano Não Que é chupo puro É a colher toda, viu? Eu gosto Que raiva Me dá Mas ele puro Ele puro Eu gosto Não, não, não Tô com sangue É bom Três Só tem três Papel Vai Cadê o quatro? Vai Quebrar muito Lembra? Vai Dá Cinco Agora quem? Amiguel Vou passar 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 Também Veio três coisas boas Cinco 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 Eu queria que fosse quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pode até dez Morango Tem que comer ele todo Enfia na boca Todos? Não, só um Tá Não, vai comer meu cachupo Não, mas só um Tem que comer Tem que comer Tchup, tchupi É tchupi Tchupi É tchupi Só que não é Tchupi Três Dois Um E Tchupi É bom? agora é o quarto eu gostei muito e não tinha tiquinha suquinho de limão suquinho de limão finge que é mousse de mousse finge que tem açúcar açúcar o menino tá falando igual velho tá falando que ficou os pés para mãe não é pra sorrir é pra fazer careta mas depois que é porque a baú já não vai caber já o negócio é amargo caramba eu sou a velha agora eu sou a velha vamos ver se está funcionando você não vai ficar você escutou querendo eu vou pegar o meu ovo tchau tchau deixa eu ver como é que fica o que caiu eu pego o número é quatro 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 sete eu disse que era aqui eu disse que era aqui isso aqui é bom pode comer até agora isso é das de barriga não vai O que que é isso? É isso daqui Catupiry, Miguel Catupiry? É, vem Miguel Come aqui Cadê o número do Miguel? Tem catupiry mesmo? Não, não, come aqui Catupiry, aquele branco Come, não Ué, é uva, não tinha uva, não? Me dá então, hein O que que é isso? Ó, mãe Vai, mãe, tem aí de gato Vai, pode ir de gato Ó, de gato Conecta 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 Para, sabe? Deixa eu pegar só um pouco Não, não quero Eu vou pegar com o dedo Que é mais fácil Esse daí é mal bom Já comeu? Você não falou que era bom? Vai Vou comer assim Eu segurei com o dedo Delixou Mas então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, se inscrevam Se inscrevam no canal Nosso grande é gente Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau